Um servidor público está sendo ameaçado de morte pelas redes sociais. Ele foi confundido com um manifestante que jogou coquetel molotov na PM. Comecei a receber brincadeiras no WhatsApp na quinta-feira à noite. Recebi telefonemas de amigos logo depois para eu tomar cuidado porque aqueles prints estavam correndo em grupos de policiais. Rafael recebeu uma mensagem de um amigo dizendo que ele estava sendo confundido com um manifestante que jogou coquetel molotov na PM durante o protesto da terça-feira passada na Esplanada dos Ministérios. É apenas uma foto e na verdade nem mostra tão bem assim o rosto da pessoa. Mas essa imagem foi suficiente para causar um transtorno na vida do Rafael, que agora recebe mensagens de ódio nas redes sociais. Compartilhar, gente, para achar esse lixo e linchar. Vamos caçar esse animal, vamos dar porrada nele, vamos matar. A foto já foi compartilhada mais de 7 mil vezes em uma rede social. Compartilhar é muito rápido, está sendo mais rápido que os nossos pensamentos, entendeu? De justiça. Um usuário chegou a descobrir os dados de Rafael e a publicar em um comentário. E como que eu vou conseguir ver até que ponto os meus dados como CPF, nome, endereço estão rolando? Assustado, o servidor público foi à polícia civil para levar provas de que estava trabalhando na hora do protesto. Consegui quase 2 mil agora compartilhamentos, né? Para tentar limpar essa história no tribunal da rede social. Agora, Rafael só espera que a polícia ache logo o suspeito para ele retomar a vida normal. Tentaram me colocar numa guerra que não é minha, entendeu? Essa guerra entre uma esquerda e uma direita radicais. Então, assim, eu não tomei para mim esses tipos de ameaça. Então, esse medo passa porque eu tenho uma rede junto comigo, no caso, de apoio. Eu... Eu... Legenda Adriana Zanotto